A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Gameplay. Hoje trago-vos Scarce Above um jogo de ação na terceira pessoa de ficção científica que nos coloca num planeta inóspito e tentar sobreviver aos monstros aos extraterrestres digamos assim. Então trata-se de um jogo de ação da terceira pessoa, como eu disse, tem muitos elementos de Souls-like, lá está mas muito mais sci-fi muito mais com armas e basicamente eu já comecei a jogar aqui um bocadinho vamos aqui tentar ver, temos estes pontos onde podemos gravar ativar o pilar obviamente sempre que morremos começamos aqui e vamos aqui ver. Existem aqui algumas mecânicas engraçadas porque a nossa arma utiliza elementos como a eletricidade, por exemplo, em que podemos disparar, por exemplo, na água e apanhar os monstros com a eletricidade, portanto fazendo a condução vou fazer aqui um teste a seguir temos que fazer scan a tudo o que é plantas para apanhar recursos vamos ver aqui, ele tem assim um ambiente meio tem só criatrizinhas a aparecer de todo lado, tem uma atmosfera até porreira já está não nos perdoam, depois eles envenenam-nos neste caso é um jogo sólido na terceira pessoa não é extraordinário mas pelo que eu joguei até até se joga-se bem não é fácil, portanto já está, quando aparecem aquelas gotas em cima dos inimigos significa que eles estão molhados e que são vulneráveis obviamente à condição de eletricidade na água muitas vezes até basta apontar para a para a água as munições também não são muito abundantes portanto temos que ter em conta esses fatores e vou usar aqui só um bocadinho uma amostrazinha vou apanhar agora isto tem muito tem muito teste dos inimigos desaparecerem debaixo de água e voltarem a aparecer e eu estou aflito como é que era para recuperar energia não tenho ok temos aqui térmico que é a munições de fogo o 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 agora avançar vou ignorar os inimigos a ver e eu por acaso não sou fã de jogos em que os inimigos aparecem do chão à nossa frente do género bu pronto e não sou nada fã de veneno e por cima sou a zarolho a sério então como está fora d'água perdeu o buff um um compasso isto é novo para mim ok eu só será para destruir estes dronzinhos não faço ideia ok acerta-nos sempre acerta-nos sempre não dá propriamente para dar só fugir ok avançamos aqui um bocadinho não sei se tenho energia suficiente para sobreviver não tenho medikits temos estes itens knowledge para apanhar e temos visões portanto há aqui muita coisa de inteligência artificial que aparecem a falar connosco ok o facto de eu estar quase a morrer vou fazer uma investigação aqui do sítio ok isto é uma investigação fazer uma reconstrução fazer uma reconstrução em realidade aumentada e depois veio aqui o que é isso claro 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 ok então ele está mais a dizer para a água mas é assim eu estou a soro portanto havia estar aqui algum checkpoint ou assim ah ok ok isto é interessante claro é um atalho basicamente a porta está fechada do outro lado era o que ele estava a dizer abrindo esta porta depois tenho ali o checkpoint atrás para evitar confrontos como o jogo estava a dizer e já temos ali então o pilar do checkpoint já damos a volta e pronto estão a ver onde é que está a inspiração de Dark Souls e companhia certo activate muito bem então porta aberta por isso que eu estava a zerar um bocado que o objectivo era a abrir esta porta isto tinha que ser do outro lado ok aqui aqui mais nada daqui o objectivo se não claro 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 que sim mal tocamos na água e it burns portanto não é para passar diretamente pela água só tentar tinha que tentar pelo menos bom tem que se encontrar a forma de contornar felizmente temos aqui o checkpoint já já provavelmente por aqui então como há sempre uma volta a dar ok ok weak points dá para fazer um scan que onde seja we points com Toma. A gente já percebeu, a ver se o fogo dá. Acho que é a necessidade de ir a mais energia, mesmo assim. Oi, 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 oi. Acho que a necessidade é mais... A pessoa não se pode aproximar muito dele. Está quase a morrer. Está quase. Fost. Miri, boss. Isso foi... Brutal. A agressividade destas criaturas vai além do comportamento típico. É algo que causa tanta hostilidade? Está a subir. Outro? Está a dizer que mini-boss são inimigos normais, não é? Ou seja, já mataste o primeiro, tens aí outro logo de seguida. E pronto, malta. Vamos chegar aqui com este Scars Above. É um jogo que está disponível para PC, PS5, Xbox Series X. Eu estou a digital na PlayStation 5. Espero que tenham gostado deste gameplay. Digam nos comentários o que é que acharam. Obrigado por assistir e vemos no próximo vídeo. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho